Olá pessoal, aqui quem fala é Walter Sombraga e estou aqui nessa série do canal do YouTube para te ensinar a arte de aprender a desenhar. É um período que vai ser bem prazeroso para você se descontrair, para você aprender novas habilidades. Então eu te desafio a ficar até o final desse vídeo, que com certeza hoje você vai aprender algo incrível com esse vídeo. Então vamos lá e se gostar do vídeo não se esqueça de se dar o seu joinha e também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Vai ser um momento muito legal e um tempo maravilhoso. Vamos lá começar a nossa aula? Olá, vamos começar a fazer a nossa atividade de hoje? O que é que precisa que você faça? Você vai ter que separar o material para a gente começar a trabalhar. E esse material você vai precisar de um pincel, ou se você preferir você pode pegar uma caneta, um lápis para começar a fazer. Precisaremos também de uma folha de papel para poder desenhar o Mickey. No meu caso eu preferi fazer no pincel, que já fica mais fácil para a gente poder logo depois pintar. Detalhe, gente, o Mickey, eu comecei a fazer esse desenho quando tinha apenas 2 anos e meio de idade. Foi o primeiro desenho que eu aprendi a fazer. Apaixonado pelos desenhos da Disney, que me motivou muito na minha infância. Eu acho que todo mundo tem um sonho de conhecer a Disney, né? A Disney é o maior parque temático do mundo. E detalhe, gente, eu sou apaixonado por Walt Disney. Para mim ele é uma das inspirações que eu tenho. E detalhe, o Walt Disney eu descobri que não foi ele que criou o personagem do Mickey, foi um funcionário dele. Ele apenas patenteou o desenho. Mas mesmo assim não perde o seu brilho. É um personagem conhecido do mundo inteiro. E é prazeroso fazer o Mickey. E eu quero muito dividir esse tempo com você, que com certeza, toda vez que a gente adquire conhecimento, a gente está abrindo possibilidades para fazer novas coisas. Então o ser humano tem que estar sempre se renovando. Então vamos lá começar agora a fazer as nossas atividades. Vai ser um tempo muito prazeroso. E eu vou te ensinar passo a passo de como você fazer o Mickey Mouse. Então você tem certeza que depois dessa aula, você vai ficar com a sua mente criativa bem aberta. É hora de você aprender a desenhar. Vamos lá comigo? Vamos começar. Pega aí seu material que eu vou te ensinar agora. Como fazer o Mickey Mouse. Vamos lá? Vamos começar a fazer o Mickey. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai fazer um círculo aqui de um lado. Você pode reforçar duas vezes o contorno. Como se fosse uma metade de uma lua. Depois você vai fazer a parte de cima, desse lado de cá. E logo depois você vai tentar fazer o círculo do mesmo tamanho do outro lado. Detalhe. Quanto mais você desenhar, mais habilidade você vai formar nos traços da sua mão. Deixe a sua mão sempre muito leve. Porque isso vai fazer toda a diferença. Não bote peso no pincel que você está segurando. Depois que você fez isso, você vai puxar um pouquinho na lateral. Você vai puxar um pouquinho do outro lado. Depois que você puxou os dois lados, você vai também fazer uma pequena curva do lado de cá. E uma outra pequena do lado de cá. Depois que você fez essas duas curvas, você vai fazer assim como se fosse a metade de um coração. Depois que você fez a metade do coração, é interessante que você puxe um pouquinho aqui do outro lado. Puxe do outro. Aqui já está feito a parte de cima da cabeça do Mickey. Logo depois, você vai puxar aqui como se fosse uma meia bola do lado e do outro. Aqui embaixo você vai fazer essa pequena volta como se fosse o queixo dele. E você vai em definir onde é o centro. Depois que você definiu o centro, você vai fazer uma bola assim. Depois que você fez essa bola, que é uma bola um pouco achatada, que é a parte do nariz dele. Faça um outro pequeno círculo dentro. Dê duas voltinhas aqui, do lado e do outro. Que é para marcar o sorriso dele. Você vai puxar. Puxou assim, depois disso, você vem aqui embaixo também, puxa mais uma vez. Dá uma voltinha aqui para fazer a língua dele. Depois, em cima do nariz dele, você vai fazer um risco. Fez esse risco? Puxou assim, do lado, para fazer os olhos. Puxa do outro lado. Depois que você puxou os dois lados, você vai fazer uma pequena bola aqui dentro. E uma pequena bola do outro lado. Aí você vai fazer um contorno um pouquinho mais assim, escuro. Aí agora você vai fazer um coração aqui embaixo. E você vai puxar essas duas voltas para fazer um laço. O outro lado também. E está pronto o nosso Mickey, hein? Não foi fácil e rápido de fazer? Não se esqueça que é sempre do lado direito para você fazer a sua assinatura. Toda vez que você recriar um desenho que não é seu, o nome dessa arte vai se chamar de releitura. Pessoal, não foi super fácil fazer o Mickey? Foi muito fácil fazer o Mickey, mas detalhe. Assim como a gente fez o Mickey, também vai ser fácil fazer a Minnie. Eu vou te dar agora a oportunidade de você aprender a fazer a Minnie, a companheira do Mickey. Vamos lá, pegue um papel e uma caneta e vamos agora desenhar a Minnie. Já que a gente fez o Mickey e foi muito fácil, vamos aproveitar a oportunidade também e fazer a Minnie. Então, olha, vamos lá para fazer a Minnie. Você vai fazer o mesmo processo do Mickey. Do lado e do outro, você vai fazer uma meia bolinha. Só que aqui do lado da cabeça da Minnie, ela usa um lacinho. Então, você faz um pequeno coração, depois você puxa as duas bordas para fazer a parte do lacinho. Depois você coloca bolinhas, que a Minnie, ela usa o lacinho dela cheio de bolinhas. Depois que você fez a fita, você completa o outro lado. Aqui, da mesma forma, você vai fazer as duas voltas. Vai entrar aqui para um lado do cantinho, para o outro também. Você vai fazer como se fosse a metade de um coração dentro. Logo depois que você fez a metade do coração dentro, você vai, olha, puxar as duas voltas. Puxar a parte de baixo, fazer o mesmo processo que foi do nariz do Mickey, você vai fazer o da Minnie. E aí, aqui em cima, você vai deixar um traço. Não se esqueça que também, você vai abrir aqui a demarcação do sorriso. Puxou. Abriu aqui, faz a língua dela aqui embaixo. E aqui você vai, olha, puxar os olhos da Minnie. Detalhes, a diferença dos olhos da Minnie é que você vai puxar dois traços para fazer os cílios dela. Puxou os dois traços, agora você vai fazer as duas bolinhas de um lado e do outro. As duas bolinhas. E aqui embaixo também, você vai fazer o coração. O laço dela é um pouco maior do que o do Mickey. E aqui você vai encher de bolinhas. Viu como foi fácil? E aí está pronto agora a nossa Minnie, a companheira do Mickey. Espero que você tenha gostado. A gente aprendeu a fazer não só o Mickey, mas também a Minnie. E foi um tempo muito precioso que a gente teve juntos, aprendendo a desenhar. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, adicionar o sininho para receber todas as vezes a notificação quando tiver um vídeo novo. E eu te convido também a compartilhar essa ideia, aprender a desenhar junto comigo. E eu te espero no próximo vídeo. É tempo da gente aprender a fazer coisas novas. É tempo da gente usar a arte como escape, porque a arte ajuda a aliviar o estresse, ajuda a aguçar a sua criatividade e também a se tornar um ser humano bem melhor. Então, não abra mão. As possibilidades da arte te fazem mais feliz. Aqui atrás do meu cenário, existem obras. Tanto obras que fui eu que fiz, como releituras de Frida, tem esse aqui que é do Sertão, tem esse aqui que é do artista piauiense muito reconhecido mundialmente, que é o Nonato de Oliveira. Então, eu gosto muito de arte e eu aproveito as oportunidades para passar uma mensagem através da arte. Seja você também um artista. Nós estamos começando o método de aprender a desenhar e você é bem-vindo nesse canal. Um abraço e até a próxima. Tchau. O que a arte é capaz de fazer? Parabéns em especial ao artista Waldson Braga. O que é a arte é capaz de fazer? O que é que não existe? O que é que é minha senhora está a consequência? Obrigado.